Galera, hoje eu vou trazer uma visão muito, muito interessante pra vocês, escuta isso. O Gaara é possivelmente primo do Naruto, talvez no terceiro, quarto ou oitavo grau. Você acha isso impossível, não? Você acha isso impossível? Então se prepara. Ei, Nerd Trans, Peter aqui. Quem é que não gosta do quinto Kazekage Gaara do deserto, que acha que é grossa demais? Na minha opinião, ele fica dentro dos top 5 personagens do universo do Naruto. E eu aposto que entra na lista de vocês também. Pra mim, inclusive, foi como um dos melhores personagens durante muito tempo, tá? O clássico personagem vilão que teve um choque de realidade ao lutar com o Naruto lá, né? E a experiência fez aquele garotinho revoltado que só queria manchar a areia do jarro com sangue se tornar um dos melhores Kages que já existiram. A existência do Gaara trouxe benefícios enormes pro mundo Shinobi. E ele não vai parar tão cedo de ser um exemplo como ninja. Mas você lembra do passado do Gaara e de como ele era tratado lá como monstro? Bem, esses tempos já se foram, lógico, e agora ele reina o País do Vento. O passado do Gaara já é uma história bem explorada no anime do Naruto. Mas você já pensou que o Gaara pode ser, sim, um Uzumaki igual o Naruto, Kusina, outro, sei lá? E ele nem sabe disso? Pois é, e nem você sabe que agora é a hora do like, tá vendo? Quase que você esquece, mas eu estou aqui pra lembrar. Você clica nesse like, capricha! A gente sempre consegue aquele número grande de like por sua causa e principalmente alguns novos inscritos. A gente sempre aumenta a audiência da gente. Então seja bem-vindo, você que está chegando hoje, porque eu sei que tem muita gente vindo essa cara lisinha aqui, sem botox, hein? Hoje estamos aí há longos 5 anos, passando os 10 milhões. Hoje, obrigado de coração, estou devendo o vídeo pra vocês e eu vou preparar, com certeza está chegando. Obrigado, vamos seguir, galera. Só pra saciar a curiosidade de vocês que ficam se perguntando, de onde que eu tirei esses temas pra vídeos, tá? Tirei justamente do vídeo sobre o Naruto ser louco. Quando eu preparei o vídeo, eu pensei em todos os personagens do universo do Naruto, que tem cabelo vermelho. E junto de todos os Uzumaki, veio dois ninjas da aldeia da areia na minha mente, Gaara e Sazori. Eu vou falar do Sazori mais pra frente, tá? Então o foco vai ser mais no Gaara. Vou fazer a pergunta de novo, Gaara poderia ser do clã Uzumaki? Bem, chegou a hora da gente resumir a história do clã Uzumaki e vocês vão entender exatamente o ponto que eu quero chegar. O clã Uzumaki é originalmente do país dos redemoinhos, no litoral do território conhecido como Grande Nação Índia. Né, esse clã aí carrega algumas características em comum. Todos os membros desse clã têm o cabelo predominantemente vermelho, tem o tom de pele bastante claro, carrega uma resistência e reserva de chakras absurdos. Chegando a ter sete vezes mais chakras do que outros clãs. E eles são proeminentes na arte do fujutsu, né, jutsu de selamento. E por conta das bestas de cauda, em específico a nove caudas, o Hashirama criou um vínculo bem forte entre a Vila da Folha e o clã Uzumaki. Ele chegou ao ponto da primeira Jinchurik, né, dona do caudas, ser justamente uma Uzumaki, a esposa do Hashirama. Mito, o Uzumaki é um mito realmente. Beleza, então sempre que a Vila da Folha tiver problemas é só chamar o Uzumaki, certo? Bom, mas com o Uzumaki? Porque atualmente não sobraram muito, justamente pelo poder monstruoso desse clã. As pessoas desse clã são excepcionais em selamentos, mas nunca houve um foco especificamente em combate. E esses detalhes, junto das técnicas de selamento desse clã, que a cada dia mais forte, resultou no extermínio Uzumaki. Vários clãs, né, de Vila Diferença se juntaram pra dar um fim nos Uzumaki. E o país do Redemoninho acabou sendo destruído. Os poucos Uzumakis que sobreviveram no latrocínio lá fugiram e se esconderam. Alguns provavelmente foram encontrados e mortos, outros sobreviveram, deram continuidade ao clã. Enfim, existem três personagens que são consequências desse extermínio. Kushina, Karen e Nagata. A família da Kushina aparentemente fugiu pra Aldeia da Folha. Possivelmente o lugar mais seguro pros Uzumaki graças à aliança com a Folha, né? Só que com certeza o caminho até o País do Fogo foi o mais conturbado. Se algum Uzumaki sobreviveu, ele provavelmente vai pra Konoha, é assim. Então eu imagino que poucos sobreviveram. No caso, só a família da Kushina. O Nagata viveu com os pais no País da Grama. É um lugar extremamente difícil de se viver por ficar entre as cinco grandes nações. É muito fácil imaginar que a mãe do Nagata fugiu pra essa vila porque ninguém iria ousar morar na Vila da Grama por escolha. Lá é campo de batalha sempre que as grandes nações acabam entrando em conflito. A Karen aparentemente também era do País da Grama. Mas ela foi encontrada pelo Orochimaru e levada pro País do Som. Outro exemplo de pessoa que se ferrou demais por conta das guerras no País da Grama. Bom, e se algum estrangeiro resolver ir pra alguma vila bem distante do litoral? Por exemplo, a Vila Oculta da Areia no País do Vento. É aqui onde eu queria chegar. E finalmente a gente pode falar sobre o Gara do deserto. Essa chave, o core desse vídeo aqui. Veja bem, galera, veja bem. Eu quero tentar explicar como é que o Gara poderia ter ligação com o clã Zumaque e possivelmente ser um membro do clã. E claro, o primeiro motivo de eu pensar nisso é a cor do cabelo dele, que é vermelho. Ok, mas não é só isso. Mas então ele tem o cabelo vermelho, mas de qual clã ele faz parte? Gara não faz parte de nenhum clã. Ele não carrega um sobrenome além de Gara do deserto. Ou melhor, se você procurar especificamente pelo clã do Gara, você vai encontrar algo curioso. Em tese, esse é o nome dado aos membros do clã do Gara. No caso, o quarto Kazekage e pai do Gara, Rasa. Ninguém que vive na aldeia da areia carrega sobrenome. E fica claro que sobrenome para os ninjas da areia não significa nada. Se você vira um ninja bom, é porque você criou a sua reputação pelo seu nome. E não por conta da família, não é verdade? Por isso a gente tem alguns personagens que são chamados pelo nome e jamais, nunca pelo sobrenome. Por exemplo, Kankuro, Temari, Gara. Jamais eles são chamados de Gara Kazekage. E esses são os sobrenomes oficiais dos personagens. Aí tem coisa, concorda? Caros de Sengu. A economia do país sempre foi baixa. A quantidade de pessoas do País do Vento é bem menor do que de outras vilas. E eles sempre faltaram de poder bélico. Ou seja, seria bem possível alguém passar desapercebido e se infiltrar na Vila da Areia. E se você não tem o sobrenome amostra, ninguém pode suspeitar que você é um Uzumaki. É aí onde o foco do vídeo passa para outra pessoa. Raza. Afinal, ele não pode ser um Uzumaki. Ele controla pó de ouro. Coisa que só quem mora no País do Vento consegue fazer. Certo? Errado, galera. Liberação de magnetismo foi usada só pelo Raza, Gara e pelo terceiro Kazekage, né? E é confirmado que ele fez várias pesquisas com a besta de uma cauda, Shukaku. O Shukaku é a base para a liberação de magnetismo e a famosa liberação de areia do Gara. Então não é impossível ele ter realizado pesquisas no Shukaku e ter implantado o poder da liberação em si mesmo, né? É totalmente possível. E sim, eu estou sugerindo que o Raza pode ser um membro do Clowns Uzumaki. E não dá para esconder que o cabelo dele não é vermelho, só que beira a cor certa, né? Nem vou comentar sobre a possibilidade do Raza ter pintado o cabelo para esconder a cor vermelha. Aí não dá para saber, mas vamos lá, pensa comigo. Se o seu clã tem como característica principal uma cor de cabelo, você pintaria o cabelo. Se tivesse a chance, eu pintaria. Eu também. Enfim, né? Para finalizar agora, bora falar sobre alguns detalhes sobre o Gara, ok? Primeiro, ele foi o Jinchuriki de uma cauda. Sabe quem também foi o Jinchuriki de uma besta de cauda? O Naruto, a Kushina e a Mito. Três Uzumaki. Olha que coincidência, né? E segundo, você lembra algum momento onde o Gara demonstrou estar com falta de chakra? Eu acredito que ele perdia o controle por conta do Shukaku. Mas ficar exausto e sem chakra, eu nunca vi, né? Ou seja, a gente pode supor que o Gara tem uma resistência alta, exemplar ao nível Uzumaki. Sacou? Eu estava cego, mas agora eu estou enxergando. Eu não vou mentir, né? Eu mesmo não acho que essa teoria seja real, lógico. Provavelmente nunca vai ser respondida ou confirmada a origem do clã Kazekage. E é aqui onde vem o motivo principal dessa teoria ser falsa, né? Na boa, eu não consigo pensar numa coisa que faz essa teoria cair por terra. Aliás, talvez o próprio Sasori também tenha algum parentesco com eles. Afinal, ele tem o cabelo vermelho e passou por um arrependimento animal para se transformar num boneco. Então ele precisa ser bastante resistente. Se você realmente acredita que o nome clã Kazekage é um bom motivo para o Raza não ser possivelmente do clã Uzumaki, é melhor você pensar direito. Que sobrenome Marfajuto, né? Parece que foi a primeira coisa que ele pensou. Sorte que a aldeia da areia não liga para sobrenomes. Assim, galera, só para vocês entenderem, eu não consigo pensar, não sei se vocês vão me corrigir embaixo, nos comentários, eu não consigo pensar em nenhuma forma de quebrar essa teoria, tirar o embasamento dela. Não dá, né? Ela está muito óbvia. Mas assim, lógico que a gente acredita que não é possível. Mas você chegar e falar assim, não, Peter, ela não é possível por conta disso. Isso é muito difícil. Talvez a única coisa que pudesse quebrar essa teoria é o Kankuro e a Temari, que são irmãos do Gaara, né? Então sim, de repente, eles não são considerados o Uzumaki, não faz sentido. Talvez essa realmente seja a única coisa que quebra a teoria, já que o Raza não colocou o Shukaku no Kankuro. Mas sério, vamos só imaginar a possibilidade de ser real. Se de um dia, de repente, explorarem isso, mostrarem o Heticom, você já parou para pensar, Naruto e Gaara, primos? Você ia curtir pra caramba, não ia? Então se você curtiu essa teoria, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, o que que é isso? Não deixa para depois, é aqui que a gente sempre conversa sobre anime, sobre super-heróis, sempre lendo o mangá de verdade, entendendo ponto a ponto, vendo o data book, sempre para passar para você a melhor informação, a gente estuda o que a gente passa para você, porque você se inscreve, porque você dá like, porque você gosta. Tamo junto, galera? Fui!